Nos episódios anteriores de Zelda Bafo do Selvagem Oofa foi! Aêêê! Aesh! Gente, esse é o primeiro vídeo gravado no QG do Damiennisando Real Oficial Finalmente da Idade Bate Paima E como eu quero começar bem, esta nova fase, esta nova era, este novo mundo de aventuras, convidei um grande amigo, parceiro, braço direito, microfone da Rode, Ricardo Santiago. É, foi um pouquinho, a gente fez um cancão, um danço do açougueiro, um danço do cirio, um negócio do Daniel Goiadeiro. Eu me amarei, e a gente mandou, eu me amarei. Foi completamente inconsciente, porque eu me amarro em você, Daniel. É verdade, é pra cur. É pra cur. É um ouro, gente. Ai, engraçado. Meu Deus. Seguinte, Ricardo. Não. Quero te convidar para ter um momento mágico comigo. O que você vai fazer? A gente vai jogar aquele Zelda Master Mode. Fizemos vários vídeos já de Zelda Master Mode. Foi um sucesso, as pessoas foram uma loucura. Sim. Foi onde nasceu o Bolsonaro e o Irune. O Bolsonaro e o Irune. Eu queria te convidar pra gente fazer as Trials do Master Sword. Ah, bom. Que é difícil no Master Mode. Sim. Eu não lembro como é que eu jogo o jogo. Eu também. Eu fico muito tempo sem jogar. Quanto tempo você não joga Zelda? Duas semanas. Ah, Harry. Fazendo 50 anos. Eu tenho uma moto. Bonita essa moto. O importante é isso. Caralho, você dá zerinho nela. Que jeito de cowboy. O que é isso? De motoboy aqui, ó. Vou atrapalhar o trânsito. Vou brincar retrovisor. O céu. Eu não tô nem aí, meu irmão. Peraí que eu quero colocar uma roupa bonita. Bota isso de feijãozinho. Que é tipo aquele cara lá da internet. Tentando. Que referência boa a sua. Obrigado. Você realmente deve trabalhar com humor. Trabalho? Pra internet. Calma, baby. Foi tão engraçado assim, meu Deus. Humor pra internet. É, só pra ela. Porque tem humor pra... É lá que eu me garanto. Vai mesmo, mas eu me mostra. Aonde fica o negócio... Você tem que ir lá em Lost Woods, então? Lost Woods, né? Lost Woods. É só mitão. Que isso aí eu lembro. Como é que eu coloco pra... E vir pra cá, mas sem ir automático. Eu quero ir na raça. Ah, você vai de moto. Eu vou de moto. Vai de moto dentro da Lost Woods. Vai ser bom. Que coisas incríveis. Nos aguardam. Vai, Link. Cara, esse é o momento Link radical. Tentaremos fazer manobras interessantes aqui. Fazer com que Link... Mata aquele cara. Mentira, mata a mão. Mato sim. Ai, ai, ai. A Kai tá dirigindo com uma mão, só que a outra mão ele tá segurando a espada. Que isso? Boomerang. Tem umas coisas aqui, nossa, né? Tem não, Boomerang normal. É um se brise, Boomerang. Ai, ó. A brisa do mar. Eu não lembro como é que você joga esse jogo. Eu também. Eu só não lembro. Não, eu lembro mais ou menos. Que eu joguei faz um mês. Por que que você pula uma moto? Qual é a atividade que você quer? Você vai falar em motocross, meu querido? Uma moto de rirulho. É que bizinha não pula. Tem que pula. 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 Pisa é leve. Pisa é leve. Pisa dá pra pular, cara. Pode até voar com a bise. Dependendo do... Bate. Não gostei dessa roupa. Tem três roupas iguais, meu irmão. Por quê? Porque é repetido. Por que que você não vende? Porque eu... É, não é mesmo. Cumuladores. Vamos lá, o Conor. Conor é o bárbaro. Olha só essa pintura no abdômen. Bonito, né? No abdômen moderno. Quem que fez? Ah, os maquiadores e Beaveny Hills. Uau, impressionante. Eu fui lá de motos. Achei que foi os mesmos que fizeram da Globeleza. Você vem que... No meio desse ovo, a gente vai se ver o povo. No meio desse bolo, a gente vai comer bolo. Lá vai eu. Lá vai eu. Lá vai eu. Eu tô sujo com a linguiça. Linguiça? Nunca... Eu larguei a minha moto. Não vou, tu peguei. Não, você é apego. Por que que você pegue? Porque eu vou pra sempre. Mas ela faz o caminho bonito. Subiu. O Zelda não tem mamilo, não, né? O Zelda? O Zelda. O Zelda é esse menino. Você vai salvar a linguiça. Como é que chama o cavalo? Você lembra? Você aperta pra cima, pra baixo, no caso. Pra baixo. Pandora não pode te ouvir. Pandora não pode me ouvir. Vou pegar minha moto de vó. Pega o brilhinho, Sam. É o menino pequeno cavalinho. O pequenininho. Ele fica correndo de lado, porra. Eu chamo ele de pinto. Ele é um pinto. Meu pinto. Pequeno pequenininho. Sai uma saída quando o merro vê ele. Quando o salve o outro. Ai, peguei. Ai, adoro quando eu acho o cara de espécie. Sim. Eu vou encher de banana. Olha só isso. Vai, filhão. Estou abastecendo a minha moto de banana. Como? É simples. Você pode fazer isso com o seu veículo em casa também. Você pega banana, duas bananas, duas maçãs e uma wild berry. Aí você taca tudo no chão porque eu errei. Aí eu pego tudo de volta porque eu não quero ficar sem, não é mesmo? É bom. É que dois. Taca tudo adentro. E aí ela fala assim. Uau, isso que eu não vi como sejam muito sejam. E a gente vai de moto. Que bom. Na água ainda. Eu esqueci o que ela fala. Eu quero um pouquinho. Eu nem sei como é. Como é que... Ai, zero. Não, pra cá. Não. Olha lá. Tá escrito. Mas que coisa isso. Você viu? Por que os japonês faz isso? O que? Escreve na tela que tem que fazer. Aí a gente fica tentando desligar sozinho. Não, aperta o A para fazer o negócio. Eu vou ignorar eles também, Antônia. É porque o japonês ele não sabe fazer jogo que não seja... Japonês. Japonês, né? Aí quando tem um elemento do jogo japonês que não é muito japonês, o japonês se perde. Ele fala, não, 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 não. Tem que ser japonês. Ele fala, não, como é que eu vou proceder com uma coisa dessa? É verdade. Tudo terrível. Japonês tem mais é que fazer mais jogo. Japonês tem mais é que lançar pokémon novo. Lançar pokémon novo. Poxa, eu trouxe o meu ovo. Ele apareceu na minha frente, Damiane. Um amigo. Mas eu não posso fazer nada. Eita, tem uma Shrine. Eita, eita. Você marcou aqui. Eu acho que você marcou. Não vale o Shrine. Eu vou não. Vai. Vai lá. Até estacionei aqui. Coloca o seu iPad Pro ali. Isso, tá puto. Pula. X. É X. Triângulo. Ah, e triângulo, meu Deus? É que nem sai de cavalo. Eu vou falar Playstation com você. Boa, obrigado. Assim, a gente joga muito mais Playstation. Eu falo a gente e o governo de vocês também, tá? A gente conhece muito mais a ordem dos botões do Playstation do que de qualquer outro console. É, então. Eu queria conhecer mais o do Zeebo. Nunca jogou Zeebo, não? Já. Mas é que o seu comentário foi muito impertinente do Zeebo. Tipo, do nada. Ah, esse é o meu jeitinho de fazer humor. Humor? Na internet. Ai, gente. Aí eu fiz esse jeito. E é luta, filho da desgraça. Nossa, é um modesto teste de força. Mas é um modesto no Master. Esse link aí já tá mais upado do que você imagina. Essa roupa aí já fez o upgrade do Sérgio Aforçado. Pegou na mão, jogou lá em cima, soca, 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 sovada na xiriboca. Que bom, rapaz. É, meu querido. Esse link aí conheceu o Acre de perto. Nossa, esse link aí foi na África do Sul e fez o safari selvagem. É? Eu queria falar uma coisa séria pra vocês agora. Este vídeo não está sendo gravado em live, mas bem que poderia. fb.gg barra damianzando. Não temos ainda uma internet boa aqui no estúdio. Só no escritório. Que hora que você faz live, Damian? Eu faço lives todos os dias, de segunda a sexta. Que não é todos os dias, mas são todos os dias que contam no coração das pessoas. Ó, o meu período da noite. De noite, quando eu consigo chegar em casa de noite. Mas é todos os dias de noite. Eu gosto. Já é bom. Porque muita gente tá em casa. Aí tem que ir lá fb.gg barra damianzando e seguir. Legal. Ele podia falar, né? Eu sou um bebezinho de 117 anos. Toma essa bolinha, querido. A gente tá pertinho já, não tá? Precisa mais de moto? Ah, não. Eu tô ouvindo um negócio. Eu tô ouvindo um negócio. Eu tô ouvindo uma cinza. Umas chamas. Não, 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 não. Não, 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 não. Cadê? Cadê a lua? Cadê essa desgraça? Eu quero tirar uma foto dela. Cadê a lua? A lua vai. A lua, antes de iluminar os pensamentos dela. Falar pra ela que sem ela eu não vivo. O meu álbum tá cheio, desgraceira. Por que você tira tanta selfie da minha? A lua vermelha cegou. Os homens tampestão. Desceu aí o carregamento aí de trabombo. Segurou o prego, meu irmão. Olha, Link, pode deixar, bichinha. Ai, minha mulher do verão. Eu vou reivindicar. Vai embora, vai embora. Eu quero. Vai embora. Meu Deus do céu, ele tá pegando fogo, bicho. Nossa, mano. Ô, meu Deus, Link. Se controla, querido. Faz um negócio pra mim. Obrigada, nóis. Pega a vara dele. A vara dele não tá aqui. Eita, bicho. Olha como você é voraz. Eu fui safado. Não, você não foi safado. Você poderia ser o Charlie Brown agora, hein? Ah, mas a gente tá com um negócio que... Oi. Onde, onde, ninja? Onde, onde, skater? Peraí, eu tô com um negócio de... Meu vim tem quadro, Lami? Vai, tô vendo. É tudo cá, Lami. Eu tô funcionando com equipamentos de primeira. Olha aí, galera. Esse Link realmente está sem limites, não é mesmo? Ele tá sem noção. Eita, o que é isso? Eu quero você. Tem gente aqui. Ai, meu Deus. Toma. Ajuda, ajuda os jovens. Eita, galera. Esses monstros realmente estavam fãs com a minha irmã. O quê? O quê? Não é nesse sentido, não. Fica calmo. Ah, desculpa. Essa é a irmã dele. Olha, é a mina. Eu vou dar em cima da mina. Ou subo em cima da mina. O que que eu faço? Qual que é melhor? Fico sem confuso. Deixa eu te mostrar como é que conquista a mina. Ah, meu parceiro. Primeiro a gente que pega a Kawasaki, né, meu irmãozinho? Agora vamos trocar os panos, tá ligado, meu irmãozinho? Vamos colocar aqueles panos bem dica mesmo, né? Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, tipo, vamos aqui, meu. Que bonito, meu. Então eu já chegar aqui, ó. Aí aparei aqui na frente e falei, e aí, mina? Meu, mina, vamos dar um rolê. Nossa, mano. Vamos dar um rolê, minha. Antes ela tinha ficado com medo, agora ela tá tipo, nossa, que da hora, né? Eu vou lá. Eu cansei de ficar. Por favor. Você tá perto já? É verdade. Você tem que fazer o que você tem que fazer. O homem deve fazer o que ele deve fazer. Sim. Porque se ele não fizer, como é que ele vai fazer? E aí, vamos? Você tem que fazer o quê? É botar a espada de volta. É isso? É. 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 E você fica sem espada? Você fica sem espada, mas quando você termina esse desafio, você fica com uma espada muito mais poderosa do que a espada que você tinha antes. E agora que eu vou enfiar no buraco a minha espada? Oh, shit! Já vi vários filmes que começaram assim. Nossos heróis estão apenas começando sua aventura. A Trial of the Sword promete muita diversão e confusão no próximo episódio de Zelda. Bafo do Selvagem.